Canal Pato Santos de volta, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com depilação a laser. Aí, a sede do lugar onde eu faço, que é a Laser Dream, fica aqui em Venda Nova, que eu moro aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, é um local muito higienizado, é um local muito agradável de se estar, mostrando aí parte da recepção pra vocês. Aqui, pessoal, antes de iniciar, ela passa esse gel, tá? E como que funciona a depilação a laser? É usado o laser, que é uma luz que ela cauteriza o pelo pela raiz, matando o bulbo capilar. O pigmento do pelo atrai a energia da máquina que explode no local, onde houver melanina, tá, gente? Por isso, não pode ser feito em cabelo branco. Se tiver cabelo branco, não dá pra fazer. Tempo pro resultado, vou falar a minha experiência. Axila foram três meses, virilha quatro meses, perna também comecei a sentir com quatro meses. Custo-benefício. Gente, pro meu estilo de vida, é ótimo. Não me preocupo com depilar axila, perna, virilha, é um sossego. Além de ficar muito bonito, tá, gente? Lisinho e higiênico. Durante a aplicação, a gente tem que evitar o sol pra não manchar as áreas. As sessões, as minhas, são de 40 em 40 dias. Eu faço axila, perianal, quer virilha, anos e também perna e linha alba. O custo em 2022 e 2023, pra mim, foi por volta de 1.500 reais. Esse custo é dividido em dez vezes, tá, gente? Por isso que eu acho que vale bastante a pena. Aí, pessoal, ela tá fazendo a minha axila. Aí, eu coloquei esse estrelhinho aí pra tampar, porque meu sustento tá muito feio. Aí, pessoal, ela vai passando e, assim, como eu já tô bem no fim, dá só umas fisgadinhas, tá? Mas, olha, eu falo que doer não dói, não. Dá umas fisgadas, sim. Mas, é de boa, é tranquilo. Então, pode fazer sem medo. Se você tem medo de dor, isso aí não dói, não, tá? Bem tranquilo. E, olha, que eu sou pouco sensível à dor e, pra mim, é muito tranquilo. Então, aí, ela vai passando o laser até atingir o pelo. Então, aqui, meninas, o resultado da perna ainda tem mais seções. Então, tem só uns pelinhos aqui, mas nada comparado ao que crescia antes, né? Então, devido à idade também, os pelos vão diminuindo. Mas, a depilação a laser tem ajudado bastante. Aqui, pessoal, mostrando pra vocês como que tá a axila. Isso aí, escuro, não é pelo, tá? É só o folículo mesmo. Então, assim, eu recomendo bastante. Não tenho preocupação com gilete, nada mais. Então, pessoal, essa foi a minha experiência com depilação a laser. Se te ajudou em alguma parte, você deixa aqui os comentários, tá? Então, eu acho que vale muito a pena fazer essa depilação a laser. Eu acho que o valor parece que é caro, mas o custo-benefício é muito bom. Então, se você gostou, curte, compartilhe, deixe seu like e se inscreve aqui no meu canal. Um beijo!